Uma decoração especial que retratou um pouco da cultura oriental. Os adolescentes que participam do projeto Colecionador de Sonhos conheceram histórias do Japão, aprenderam a usar o hachi, que representam os talheres dos países asiáticos e também experimentaram um pouco do prato típico daquela região, o yakisoba. A ideia era oferecer uma cozinha curiosa e uma cultura diferente no encerramento do primeiro semestre de atividades. Também foi apresentado a eles o origami, que é esse trabalho feito com papel. Eu acho que a gente tem que conhecer culturas diferentes, então nós falamos um pouquinho aqui da cultura e do prato, porque eu acho o prato super saudável, colorido. Eu acho que os jovens devem conhecer outras culturas. O projeto envolve adolescentes com idades entre 13 e 17 anos que residem na área de abrangência do Centro de Referência em Assistência Social, o CRAS. Foi criado com a ideia de oferecer oportunidades a esse público, possibilitar a eles um contato com a arte, a música, a literatura e a cultura. O nome Colecionador de Sonhos é bem sugestivo, estimulando os jovens a nunca desistirem de suas metas. É despertar o interesse para a cultura, o interesse para a leitura e assim, sempre estar acrescentando qual que é a vivência deles e colocar o que o projeto pode melhorar na vida deles. Não importa aonde eu esteja, o importante é aonde que eu quero chegar. O desenvolvimento deste projeto só foi possível devido ao apoio de voluntários, que tem como intenção proporcionar um futuro melhor aos jovens. Entre eles estão o músico Tiago, que fez a proposta ao CRAS, e a advogada Graziella, que também escolheu se dedicar ao voluntariado. Cara, ver essa galerinha aí, tipo, procurando cada vez mais arte, se interessando em tocar um instrumento, às vezes ver um bom filme, ouvir uma boa música, escrever alguma coisa, poder estar se informando cada vez mais, entendeu? Porque essa galeria é muito gente boa, então, eu falo assim, são super legais. Sou advogada, e eu acho que eu trabalho para a sociedade, e uma ajuda que eu tenho que dar, eu acho que é contribuindo de alguma forma, passando informação, tendo uma troca com as pessoas, com o Tiago, que é músico, com as crianças, que sempre trazem muitas coisas para a gente, dúvidas, e a gente lança dúvidas para elas, então, isso acho que é uma troca, isso eu acho que é enriquecedor para quem está como voluntário, e para as crianças que estão se beneficiando desse projeto. Eu sou voluntário, só que eu falo assim, a gratificação, meu, eu acho que é tudo, porque eu estou aprendendo muita coisa, assim, com eles, acho que mais do que ensinando. Então, isso daí é tanto na música, porque eu trago meu violão, eu toco algumas coisas minhas, poesias que eu trago, então, quer dizer, é uma forma que eu estou divulgando também, só que assim, não querendo ganhar algo em troca, mas sim poder passar um pouco daquilo que eu aprendi, um pouquinho daquele conhecimento. Mayra é uma das participantes deste projeto. Ela gostou do aprendizado e espera que outros adolescentes possam vivenciar esta mesma experiência. Eu acho muito interessante, a gente aprende várias coisas, é bastante interessante, acho que devia haver mais oficinas de outros assuntos para poder, mais jovens, abranger a área da residência de cada um, e a gente aprende, cada dia a gente aprende mais coisas. Uma frase que o Tiago, o moço que dá a palestra para a gente, ele fala, e eu nunca vou esquecer essa frase, eu posso, eu quero e eu consigo. Todas as pessoas envolvidas com o projeto se divertiram com a proposta da Noite Oriental. E você, que está assistindo a essa matéria, também pode se arriscar a preparar o yakisoba, que é esse macarrão oriental acompanhado de sabores. Anote aí os ingredientes desta novidade. A yakisoba tem vários tipos, eu acho que é legal, você pode colocar o que você gostar. Basicamente a carne de frango, a carne de vaca, de porco, aí você escolhe, eu misturei a de porco com a de carne. Vai o brócolis, vai cenoura, vai repolho roxo, repolho normal, acelga, cheiro verde, e para dar esse gostinho diferente, o gengibre. Eu acho que o prato oriental tem que ter o gengibre. E o macarrão, que é um macarrão especial para a yakisoba, e vai também com molho especial. E eu acho que o bacana é que é uma comida colorida.